Eu sou o Coronel do Exército, Ricardo Pereira de Araújo Bezerra, comandante do 23º Contingente Brasileiro no Haiti. O nosso contingente é composto de 970 homens e mulheres, das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea. E a nossa missão é manter um ambiente seguro e estável naquele país amigo. A nossa expectativa é cumprir a missão com a mesma excelência com que vem sendo executada até o momento. Excelência essa reconhecida internacionalmente.